Para mim é uma honra estar nessa comemoração dos 10 anos das Óticas Designer por vários motivos. Primeiro, por ver o comércio local progredindo, se mantendo firme durante tanto tempo. E segundo, e também muito honrada em ter sido a cara da Ótica durante uma campanha. E isso é muito significativo, por ser moradora de Camassari, por ser artista e por ter a cara das pessoas da minha cidade, saber que uma Ótica com tanto tempo no mercado se preocupou em valorizar artistas da terra, pessoas da terra e querer essa identificação, representatividade. As pessoas olharem e se sentirem parte do empreendimento. Me ver, me ver estampada nos outdoor, me ver nos panfletos e as pessoas se sentindo representadas, me marcando nas publicações, nas redes sociais, entrando na loja para comentar que me conheciam, que eram minhas amigas, que já me viam em algum lugar, foi muito significativo. Foi um laço que estreitou não só a parte comercial, mas a afetividade também. As pessoas gostam de se sentir representadas e de comprar aquilo que as representam. Eu acho que foi um grande acerto da equipe de marketing, um grande acerto da Ótica e eu acredito que muitos mais 10, 20, 30 anos estão por vir com muito sucesso.